Lave a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro De geral na casa toda Fui no supermercado comprar o vejante Mais um material de limpeza Vocês, vocês, vocês Lave a roupa de cama Fui no supermercado comprar o vejante Mais um material de limpeza E aí, Salvador? Você não avisou Pro meu coração Que tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavis cairia perfeito pra mim Tá entranhado em mim Tá entranhado em mim O coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante Que o meu acabou Mas um material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lave a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro Tá entranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante Que o meu acabou Mas um material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor E o meu acabou Cadê o gritão? Uh! 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 Vamos falar de amor Cê não avisou pro meu coração Tava passando só de visita Que o lance ia ser passageiro Que o Avernavio Bota baixinho Eu quero ouvir Salvador assim Mais um infeliz do teu cheiro Mais um infeliz do teu cheiro Mais um infeliz do teu cheiro Veja a alma na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante Que o meu acabou Lave a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro Tá encranhado em mim De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado comprar o vejante Que o meu acabou Mas um material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Lave a roupa de cama Mais um infeliz do teu cheiro De geral na casa toda E do coração esqueci Fui no supermercado Comprar o vejante Que o meu acabou Mas um material de limpeza Limpa sujeira Não limpa amor Não limpa amor Não limpa amor E o meu acabou Mais um material de limpeza Mas um material de limpeza Limpa sujeira Tamo no dez anos Dez horas de arrocha Galera Quero fazer um vídeo com vocês Pra postar no meu Instagram Então geral com a mãozinha Aqui em cima Salvador Todo mundo com a mãozinha aqui em cima Lado direito Lado esquerdo Lado no fundão também Galera aqui na frente Todo mundo Geral Pra um lado Pro outro Pra um lado Pro outro Lavei a roupa de cama Mas um material de limpeza Obrigada Obrigada E essa eu gravei com minha pintada Mas que estranho Essa notificação Dizendo eu te amo É uma surpresa Isso não é da sua natureza São sintomas de carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que eu me perdi Que olho Que você me fez Jogo meu coração na bala Desculpa Não quero te ver Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Meu coração Pra não se Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Sucesso Sucesso Priscila Seno e a pintada São sintomas De carência Por causa da quarentena Que sentiu minha falta Tanto que me der De que olho Que você me fez Jogo meu coração na bala Desculpa Eu não quero te ver Fala pra ele Fala pra ela Salvador Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Por favor Tenha consciência Eu tô seguindo As recomendações Do ministério da sofrência E aí? Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração Pra não se fictar Quer me amar Mas agora eu só lamento Meu coração entrou em isolamento Pra não se fictar Com amor Pra não se fictar Com amor Obrigada A quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu feed Vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhado Beijando Beijando outra boca Foi aí que eu vi Que não sinto mais nada Te esqueci É a primeira vez Que vejo seus stories E não tá doendo Te esqueci Te esqueci É a primeira vez Que vejo seus stories Te esqueci Te esqueci de ver Te esqueci de ver Agora posso me declarar sua ex Cês tão bebendo Cês tão bebendo Às quatro da manhã, hora da recaída Passeei no seu feed, vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhado Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto Eu quero ouvir, Salvador, você Te esqueci É a primeira vez que vende os seus histórios E por um tá doído Te esqueci É a primeira vez que vende os seus histórios E não tá doído Te esqueci de ver Esqueci porra nenhuma Agora posso me declarar Sua ex Te esqueci de ver Agora posso me declarar Sua ex Quem gostou faz barulho, Salvador Meu Deus Tem sim Da sua grande novidade Vai casar Tô feliz de verdade E aí? Mas peraí Tá ligando pra mim Tá ligando pra mim Porque Entendi Quer fazer o amor Pra despedida Olha Eu não era bom assim Português Mas o ponto final Eu sei direitinho Quando tirei Salvador Conhecendo Conhecendo bem Tô coçando Tudo que você anda falando Pra mostrar Por cima da saudade Acho Que é bom Vai que amanhã Sucesso Tiago aqui no chupeta Priscila Senna Mas peraí Tá ligando pra mim Por quê? Entendi Quer fazer o amor Na despedida Olha Eu não era bom assim Em português Mas o ponto final Eu usei direitinho Quando tirei Que a tua Tô coçando pra não encontrar Tudo que Pra mostrar Que você é de verdade Dessa vez não vai Falta coragem Não vai falta coragem Já passei A tua sorte É que é Não conheço Com quem vai casar Conhecendo bem Seu amor Tudo que você anda falando Pra mostrar Pra mostrar Pra mostrar Que você é de verdade Dessa vez não vai Falta coragem Já passei Por cima da saudade Vai que amanhã Vai que amanhã Que lindo Que lindo gente Mais uma vai Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu sou muito fã Eu sou muito fã E quer saber Por que te bloqueei Não foi pra chamar Sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígio De você Ficou lembrança As boas na memória Você foi importante Demais na minha vida Não quero te odiar Vindo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente 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 Sou imaturo demais Sou imaturo demais Virtualmente Virtualmente Companies Me bloqueia Pra eu não te ver Minha mão de Rinhas Produções E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestido de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Cês tão bebendo Cês tão bebendo Ainda não te superei Sou imaduro demais Cês tão bebendo Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram eu deixei de seguir você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora pra mim as mulheres fodas A minha intuição não falha O beijo esfriou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Te confio nunca amor Vai 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 Sou a mulher mais foda do planeta A minha intuição É claro que eu já tá O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida Vai 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 Me beija Desde em outra cama Só pra você ter certeza Vai Beija em outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai Vai Que eu sou Que eu sou Que eu sou Que eu sou A mulher mais foda A mulher mais foda Cadê o gritão das mulheres foda Salvador Quando estrela cadente o seu cruzar Vou a chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e Pro começo do sonho acontecer Dos dedos tocarem lá no céu O universo vai tudo estremecer De estrelas rodando, hein? Testemunhas do amor, eu e você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o sol se prepara pra... Bota baixinho, eu quero ouvir Eu quero ouvir, Salvador A lua sabe A lua sabe Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai tudo estremecer As estrelas rodando em carrossel As estrelas rodando em carrossel Não conto pra mim Não conto pra mim A lua sabe Que eu me apaixonar Que eu me apaixonei Se você é real Oh, sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Sonho de amor Alô, Léo Alô, Léo do Pisa Tamo junto Tamo em Salvador Tamo em 10 horas de arrocha Que honra! Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteiro Se comportar como solteira Da moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra 10 O que era... Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um bar Com alguém que me conhece Por isso eu aceito Pode me xingar inteiro Se achar que eu tô... E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta Se pra te pagar precisa de um... Se acha que eu tô... E fora a saudade chata Não achar que eu tô... E aí... E tem certeza Ou quer... De novo Salvador! Pensa na preguiça de sair De se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oi Pedi uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que me conhece Eu quero ouvir, Salvador! Quero ouvir! Eu quero ouvir, Salvador! 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 Se acha que eu tô perturbando agora Me larga pra se ver o tanto que eu perturbo O dobro fora Saudade E pra ter paz Me larga pra se ver o tanto que eu perturbo O dobro fora E aí Se quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Como eu quero ouvir, Salvador! Por mim o choro é livre É bem facinho Por mim o choro é livre Por mim o choro é livre Por mil Por mil choro é livre Sucesso novo, Priscila Sena Tamo em 10 horas de arrocha Tamo em Salvador Mandou aquilo e vai Disse eu não te quero mais Me virou as costas Nem sequer olho pra trás Mas de tanto sofrer A gente aprende a bater Que me humilho, mudo Pedindo amor, não vou Mais aceita a você Por mil Eu choro é livre Por mil, eu choro é livre Por mil, eu choro é livre Tentei de tudo Pra você voltar atrás Em tom de arrogância Disse não te amo mais Mas o jogo virou Nada você me ligou Dizendo que sem mim já Não consegue dormir Por mil, eu disse assim Por mil, eu choro é livre 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 Muito bom Muito bom Choro é livre Priscila Senna Muito bom Muito bom Chupeta Tem amores da vida Que não são pra vida Começo que o fim Me passa na cabeça Até que o belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Mesmo que Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que Se segue-se Se segue-se O quê? O quê? O quê? Fala pra ele Fala pra ela A maior Dos tempos Mais uma Priscila Senna Priscila Senna Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolve trocar amor Se resolve trocar amor por um instante Se pra você o som insignificante Se resolve trocar amor por um instante Se pra você o som insignificante Se pra você o som insignificante Termina comigo antes Termina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor por um instante Quando existe amor por um instante Quando existe amor por um instante Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais pra sair Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Salvador! Me resolve Se pra você o som insignificante Se resolve trocar amor Se pra você o som insignificante Termina comigo antes 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 Obrigada Cês tão bebendo Quem tá bebendo bota o copo pra cima Salvador Quando cê pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar Me pôr dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E o suficiente pra inventar E o suficiente pra inventar E o suficiente pra maluca por você Na madrugada eu não parava de ligar Fala a verdade Fala a verdade Fala a verdade Eu quero é cachaça Quando você pediu pra terminar Quase que falei até que enfim Meti o dedo no olho pra chorar E por mim Aí foi o suficiente pra inventar Que o sublime tomou a luz Na madrugada eu não parava de ligar Falar a verdade quem não quis te atender A melhor Se o tu bebe é porque o tu Eu tô feliz é que acabou nós dois Aproveitando que o duço tira Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois A melhor sensação que eu já Se o tu bebe é porque eu tô feliz Eu tô feliz E perguntar o nome depois Eu tô feliz Aproveitando que o duço tira Vou beijar primeiro e perguntar o nome depois Priscila Senna Cês são foda! Seu olhar Sempre está muito longe Tem um lugar Que se chama solidão Chego a pensar Que você se esconde Da minha paixão Da minha paixão E a rocha vai cantar Da minha paixão Da minha paixão E a rocha vai cantar Da minha paixão Eu vejo o céu Se afastando no horizonte Igual você Se escondeu Não sei porquê O amor era tão grande Ficando assim Quem conhece canta Quero ouvir Você é Com medo Que seu amor Sempre fingiu A te amar Tem medo Tem medo De contar E se o amor Por mim acabou Sempre fingiu Na hora de amar Muito bom Agora essa agora Que é minha canção nova Pra entrar na mente de vocês Vamos lá Salvador Vai Priscila Senna Mandou aquele vai Que se eu não te quero mais Me virou as costas Nem sequer Olhou pra trás Mas de tanto sofrer A gente aprende a bater Que me humilha Que me humilha o vulto Pedindo amor Que me humilha o vulto Eu não vou mais aceitar você Pra mim Por mim o choro é livre 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 Obrigada 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 Amo vocês Amo Salvador Que energia Tentei de tudo Pra você voltar atrás Em tom de arrogância Disse não Te amo mais Mas o jogo virou Do nada Você me olha A chuva Já não consegue dormir Eu quero ouvir Salvador Por mim O meu choro é livre Por mim O meu choro é livre O meu choro é livre Por mim Por mim Por mim o choro é livre Por mim o choro é livre Todo mundo dando um chão pra mim Todo mundo dando um chão pra mim Obrigada Obrigada Salvador Que Deus abençoe a cada um de vocês Tchau O meu choro é livre O meu choro é livre Música 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 Música